Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a segunda reportagem da revista Veja. Nós que normalmente estamos fazendo duas reportagens por semana, desta feita, na página 56. Trata-se da Veja desta semana, Assim a Casa Cai, com um especial de 60 páginas sobre o encontro da COP26 em Glasgow, a começar no dia 1º de novembro. A edição é a de número 2761, que começou a circular no dia 27 de outubro. Internacional, Europa, um clube seleto. Desmentindo a profecia de que a União Europeia ia se desintegrar, seis países pressionam para ingressar no bloco, trazendo junto uma nova e pesada carga de conflitos, reportagem que foi feita pelo Ernesto Neves. Veja que nós temos uma foto em que manifestantes estão a favor da União Europeia e os Balcãs, com seus países pretendentes a ingressar no famoso bloco econômico. A legenda que explica a foto é a seguinte. A favor, poloneses vão às ruas apoiar a integração europeia. Os atos do governo desafiam a União Europeia, daquilo que está sendo chamado de Pol Exit, a saída da Polônia. Eles querem entrar. Seis países dos Balcãs pleiteiam a inclusão na União Europeia. Candidatos em potenciais, nós temos a Bósnia e Kosovo. Em negociação, a Sérvia e Montenegro. Sobre veto da Bulgária, que é um dos membros da União Europeia, a Macedônia do Norte e a Albânia. Apresentada como modelo de integração em torno de valores e interesses voltados para o bem comum, que deu nova configuração a um continente historicamente conflagrado, a União Europeia, de sigla UE, já passou por várias crises desde a sua fundação, que aconteceu no Tratado de Roma, em 1957. Mais recentemente, deu-se um clima de descontentamento nas populações empobrecidas por um terremoto financeiro que quase quebrou a Espanha, Portugal e Itália e levou a Grécia a falência em 2010. Trata-se da crise dos PIGs, sobre a quebradeira econômica da Grécia. Nós temos na nossa playlist Geografia Geral 2019 um vídeo exclusivamente sobre a crise grega de 2015. Somente o choque provocado por levas de refugiados amontoados em suas fronteiras, fugindo da guerra e da pobreza na África e no Oriente Médio, e eis o terreno aberto para o avanço de um populismo xenófobo e divisionista que culminou com a saída do Reino Unido do bloco, o célebre Brexit, no ano passado. Nós que cobrimos e que temos uma playlist chamada Brexit. Mais do que nunca, colocou-se a questão a União Europeia vai se desintegrar? Não só isso não aconteceu, como mais nações estão batendo na porta querendo entrar. No início de outubro, os líderes dos 27 países-membros se reuniram em Birdo, na Eslovênia, para discutir a adesão de seis novos candidatos. Albânia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Kosovo. O grupo tirando a Albânia e acrescentando a Croácia, que já faz parte da União Europeia, compõe a colcha de retalhos estendidas sobre a península dos Balcãs, no extremo sul do continente, e costurada a toque de caixa sobre a bandeira da antiga Iugoslávia, nos tempos da Guerra Fria. Iugoslávia que surgiu em 1919 e que se desintegrou nestes seis países em 1991. A mais recente expansão da União Europeia ocorreu em 2013, quando justamente a vizinha Croácia foi aceita. Antes disso, saído de um conflito sanguinário com a Bósnia, o país precisou fazer a lição de casa, restaurando os direitos civis e reafirmando sua adesão a instituições e princípios democráticos. O grupo de esperançosos de agora, que aglomera 20 milhões de pessoas, pressiona há quase duas décadas para tomar um lugar ao sol. Para ele, seria a forma de solucionar o atraso econômico da região, a mais pobre da Europa. Essa é uma questão crucial para os seis países, diz Eduardo Joseph, do Centro de Estudos Internacionais da Universidade John Hopkins. Do lado da União Europeia, porém, a ampliação do quadro de sócios, que é positiva, precisa ser contrabalançada pelo histórico de rivalidades, pelas batalhas e divergências culturais e religiosas no seu currículo. Sem falar na oposição da Bulgária, membro da União Europeia com pretensões territoriais em algumas regiões. Os países balcânicos queriam estabelecer 2030 como o prazo limite das negociações, mas a proposta não foi aceita. Estão em jogo, antes da aprovação, reformas cruciais para a segurança da democracia na região. No encontro, deliberou-se que a Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia são candidatas oficiais à integração com a União Europeia, enquanto Bósnia e Kosovo permanecem como candidatos potenciais. Também ficou decidido que a península receberá investimentos de 9 bilhões de euros em melhorias sociais e de infraestrutura. O fortalecimento do nacionalismo populista acirrado a extremos com a entrada da Europa de mais de um milhão de refugiados em 2015 facilitou a chegada ao poder de opositores da União Europeia, em movimento que ainda causa muita dor de cabeça aos executivos do bloco, apesar de parecer estar em refluxo. Em eleições realizadas neste mês, as cinco principais cidades da Itália, um dos epicentros do novo populismo, escolheram prefeitos pró-integração europeia, o que foi visto como uma expressiva derrota do movimento 5 estrelas, o M5S, de extrema direita. Na República Tcheca, o que soava como impossível aconteceu, a oposição se uniu e removeu do poder o primeiro-ministro Andrei Babis, bilionário comparado a Trump. Na Polônia, onde o Tribunal Constitucional, dominado por aliados do primeiro-ministro nacionalista Mateusz Morawiecki, decidiu que as leis do país se sobrepõem às da União Europeia. Mais de 100 mil pessoas foram às ruas se manifestar pela permanência da Polônia no bloco. Partidos que atacam a União Europeia vêm perdendo apelo, porque a população está ciente dos benefícios trazidos pela integração de Smitschow Orenstein, especialista na Europa Central e Rússia, da Universidade da Pensilvânia. Mesmo com esses sinais, o bloco europeu segue tendo de pisar em ovos para lidar com autocratas como o próprio Morawiecki e o inspirador de todos eles, Viktor Orban, há dez anos no poder na Hungria, uma hora fechando os olhos a seus excessos ditatoriais, outra punindo medidas antidemocratas com a retenção de verbas. Neste contexto, a entrada de seis nações complicadas, sendo duas delas, serve Montenegro, também governadas por populistas, corre o risco de passar um bom tempo na mesa de negociação. Lembrando, se você quiser saber muito mais sobre a Europa, nós temos a playlist Europa, a playlist Brexit, blocos econômicos, para que você possa acompanhar todas as discussões e as atualizações. É isto, meus amigos. Muito obrigado. Ficamos por aqui com a segunda reportagem da Revista Vestia. Tchau, meus amigos. Até a próxima.